Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 15 milhões de bebês nascem antes do tempo por ano no mundo. Belém é a capital brasileira que mais registrou aumento no índice de furtos de veículos. Andar de bicicleta ou caminhar fora das áreas permitidas pode gerar multas para pedestres e ciclistas. A Faculdade Católica de Belém com inscrições abertas para o vestibular 2018. Sábado é o dia D para marcar o Dia Nacional do Doador de Sangue. Desigualdade entre homens e mulheres aumentou no Brasil. Em Altamira aconteceu a Semana de Integração das Ciências Agrárias. Hoje é quinta-feira, 23 de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. O parto prematuro é uma realidade de muitas mulheres. Dados da Organização Mundial da Saúde revelaram que 15 milhões de bebês nascem antes do tempo por ano no mundo. Este mês, uma campanha chamada Novembro Roxo quer levar orientações sobre os cuidados com a saúde durante a gestação. Pequenos, frágeis e com ampla necessidade de cuidados. Assim são os bebês que nascem prematuramente. Vários são os motivos que levam à antecipação dos partos. Bom, os fatores de risco são muitos. Dentre eles, nós podemos destacar a idade materna. Então, a gravidez na adolescência realmente é um risco muito grande para o nascimento do parto prematuro. As mães também com a idade acima de 40 anos também são um risco grande para o nascimento do prematuro. Outros fatores relacionados à mãe, a mãe com a obesidade, com hipertensão, com diabetes, com um pré-natal que não é bem feito. Então, são fatores de risco para que a gente possa ter. E a gente sabe também que as gestações de gemelares, quanto maior o número de crianças, maior é a chance do risco do parto prematuro. O acompanhamento médico é essencial para evitar o nascimento precoce das crianças e fundamental para tratar a saúde neonatal. O mais importante é que assim que essa mãe identifique que ela esteja gestante, ela inicie o pré-natal o mais precoce possível. E acompanhamento com a equipe multidisciplinar, principalmente fazer os exames, as serologias para identificar toxoplasmose, as doenças mais graves que a gente possa estar prevenindo e tratando a gestante para que evite consequência para o seu bebê. Toxicoplasmose para toxoplasmose, para citomegalovirose, a pesquisa também do HIV, do HTLV. Então, são vários exames fora a rotina, investigar como é que está a glicemia dessa mãe, como é que está a questão clínica mesmo, né, de hipertensão, fazer todos os controles. Então, quanto mais cedo essa mãe iniciar o pré-natal, menores são os riscos desse bebê ter algum problema futuro ou então até mesmo nascimento prematuro. No Brasil, mais de 12% dos nascimentos acontecem antes das gestações completarem 27 semanas. Isso significa que 340 mil bebês nascem prematuros todos os anos. A gravidez de gêmeos também é um dos fatores para um parto acelerado. Foi uma gravidez já de risco mesmo, o médico já tinha me avisado, já tinha conversado comigo, pedia sempre para eu repousar. Eu já estava de licença de saúde quando eu tive do protelas, mas assim, eu digo, eu repito que elas nasceram prematuramente, né, aos olhos humanos, mas elas nasceram no tempo certo, porque eu creio que Deus permitiu que elas viessem nesse tempo, nesse dia. Então, para mim assim, foi tudo muito difícil, a minha gravidez foi muito difícil. Outra condição para o nascimento precoce é a idade. O ideal é que a mulher engravide depois dos 17 anos e antes dos 35. Um dos locais de referência ao atendimento neonatal é a Santa Casa de Misericórdia do Pará. As crianças recebem assistência por meio do método canguru, certificado pelo Ministério da Saúde como referência estadual. O método canguru, ele acontece em três momentos. O primeiro momento é justamente quando identifica essa gestante de risco, para que a gente já comece a preparar essa família. Todo mundo espera que venha um bebê de nove meses, um bebê de tempo, bonito, respirando bem, que vai sair de alta para casa. Então, a gente já tem que preparar essa gestante da possibilidade desse neném ter que ficar internado. E quando esse neném nasce, que realmente tem que ir para a unidade neonatal, é feito todo um acompanhamento multiprofissional. Médico, enfermeiro, terapeuta, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, para dar uma assistência mais humanizada possível para esta criança. Manifestantes liberaram, no final da tarde desta quarta-feira, a rodovia BR-155 entre Marabá e Eldorado do Carajás, no sudeste do estado. Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra interditaram a via no quilômetro 295, desde as 18 horas da terça-feira. E segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma audiência foi marcada para hoje em Marabá. Cerca de 800 pessoas participavam do protesto. Um grupo de integrantes do MST se reuniu em Marabá, no sudeste do estado, com representantes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e da Justiça Federal. O motivo da manifestação seria uma decisão judicial que determinou a desapropriação imediata de fazendas que estão ocupadas pelo movimento. A decisão deve ser cumprida até o dia 18 de dezembro para a reintegração de posse de 20 fazendas na região. Dentro dessas fazendas, há três acampamentos do MST. Falhas banais como erros de dosagem ou de medicamentos, uso incorreto de equipamentos e infecção hospitalar foram responsáveis pela morte de mais de 300 mil pessoas em hospitais públicos e particulares do Brasil. A conclusão faz parte do Anuário da Segurança Assistencial Hospitalar no Brasil do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Segundo o levantamento, as falhas em hospitais são a segunda causa de morte no país. Em média, foram 829 mortes por dia dentro das instituições de saúde, as chamadas mortes por eventos adversos. O número diário supera as 129 pessoas que morrem em decorrência de acidentes de trânsito no país, 164 mortes provocadas pela violência e cerca de 500 registros de morte por câncer e 950 vítimas de doenças cardiovasculares. Em números mundiais, as mortes por eventos adversos foram responsáveis por 42,7 milhões de óbitos anualmente. Nos Estados Unidos, a situação não é muito diferente do Brasil. Com a população aproximada de 325 milhões de pessoas, o país registra 400 mil mortes por eventos adversos ao ano, 1.096 por dia, ou 16% menos que nos hospitais brasileiros. Estão sendo mantidas pela Secretaria de Estado de Saúde Pública ações de combate à malária no município de Oeiras do Pará, na região nordeste do estado do Pará. O objetivo é de conter o surto da doença que começou no segundo semestre de 2016. Segundo o órgão, mesmo com todas as ações já realizadas pelos governos estadual e municipal, a situação ainda não está totalmente sob controle. Em 2016, a CESPA realizou ações de combate municipais à malária por meio do 13º Regional de Saúde. Como não houve redução no número de casos, em agosto deste ano, a Secretaria organizou uma força-tarefa com agentes de saúde e laboratoristas do estado para intensificar as ações de combate à malária no município, atuando nas áreas que registraram os maiores índices da doença. Em um ano, cerca de 21 mil paraenses cancelaram seus planos de saúde, de acordo com o levantamento da Agência Nacional de Saúde. O número representa uma média de 57 planos encerrados por dia, correspondendo a menos 2,6% do total de clientes no Pará. Atualmente, pouco mais de 10% dos paraenses possuem planos de saúde, o que totaliza 792.165 beneficiários. A queda de usuários no Pará foi a quinta maior entre as federações brasileiras, no período que corresponde a outubro de 2016 a outubro do ano atual. No geral, o mercado brasileiro apresentou uma redução de mais de 465 mil beneficiários somente neste período. Ao longo de 2017, o número de beneficiários paraenses variou bastante. Entre janeiro e março, o cenário foi de alta, chegando a pouco mais de 807 mil pessoas. Depois, os planos de saúde entraram em ritmo de queda acentuada, atingindo em setembro mais de 791 mil clientes. O menor registro desde o início da série histórica, em janeiro de 2012. Os dados se referem tanto para quem tinha plano individual e que agora não conseguem mais pagar, como para quem ficou desempregado. E acabou perdendo também o plano convenhado pela empresa. Belém é a capital brasileira que mais registrou aumento no índice de furtos de veículos. A informação é do Anuário Brasileiro de Segurança Pública e foi levantada entre os anos de 2015 e 2016. Estacionar nas ruas de Belém tem ficado cada vez mais perigoso. Em 2015, foram registrados 618 furtos de carros. Número que em 2016 saltou para 990 a cada 100 mil veículos em circulação. Um aumento de mais de 54% no número de casos. E não é só a capital que preocupa. Os números da Segurança Pública mostram que em todo Pará houve aumento no número de casos. Em 2015, foram 5.643 veículos roubados. Em 2016, esse número aumentou para 6.618. O número de veículos furtados também cresceu. Passou de 2.718 em 2015 para 3.709 no ano posterior. No ranking das capitais, depois de Belém, aparecem as cidades de Recife, Manaus, João Pessoa e Macapá. E agora vamos falar de saúde. O governo anunciou novos medicamentos na rede pública para tratar o mal de Parkinson. A aprovação do protocolo clínico que inclui mais de dois tipos de medicamentos veio sete anos após a última atualização. Foram incluídos mais dois tipos de medicamentos ao tratamento do Parkinson. A rasagilina de 1 miligrama e a clozapina de 25 e 100 miligramas. O gasto estimado com os dois medicamentos é de mais de 17 milhões de reais. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 200 mil pessoas sofrem com a doença no país. E a inclusão desses medicamentos visa melhorar a qualidade de vida desses pacientes, minimizando os transtornos causados pela doença. A previsão é de que a rasagilina possa ser colocada à disposição da população até o fim de fevereiro de 2018. Em relação à clozapina, esse remédio já vinha sendo adotado no SUS em casos de transtorno bipolar e esquizofrenia. E será distribuído também para o controle de sintomas psicóticos das pessoas com Parkinson. O Ministério da Saúde informou que o tratamento está disponível pelo SUS. O Parkinson é uma doença neurodegenerativa que afeta as condições motoras do corpo, causando tremores, rigidez muscular, lentidão e alterações posturais. Além disso, durante a sua progressão, podem surgir sintomas psicóticos, tais como comprometimento da memória, depressão, alterações do sono e distúrbios do sistema nervoso. E agora vamos falar de trânsito. Belém é uma das piores cidades para dirigir. É o que mostra o índice de satisfação dos motoristas em uma pesquisa feita pelo Waze Driver, que analisa a experiência de dirigir de milhões de usuários. A capital paraense ocupa a quarta posição. A pior cidade no ranking nacional é Florianópolis, seguida por Manaus, João Pessoa, Delém e Vitória. Foram analisados dados de 39 países e 217 cidades para criar uma única nota que varia de satisfatório a péssimo. Com mais de 90 milhões de usuários ativos mensalmente, em mais de 185 países, o Waze escolheu como foco os países e cidades com mais de 40 mil usuários ativos mensais para assegurar precisão e comparações justas entre os mercados. E falando em trânsito, andar de bicicleta ou caminhar fora das áreas permitidas pode gerar multas para ciclistas e pedestres conforme uma nova resolução do Departamento Nacional de Trânsito. Você já pensou em estar andando de bicicleta em local indevido e ser multado? Ou atravessar a rua fora da faixa de pedestre e receber uma notificação? É o que prevê a nova resolução do Departamento Nacional de Trânsito do Estado. Após aproximadamente 20 anos, algo que já estava previsto no Código de Trânsito Brasileiro, o Conselho Nacional de Trânsito estabeleceu o procedimento para a punição de multas para pedestres e ciclistas. Nós sabemos que o trânsito, ele é, digamos, todas as pessoas fazem parte do trânsito, não só os veículos, mas pedestres e ciclistas também. Então foi regulamentado e agora as prefeituras municipais, órgãos de trânsito, terão seis meses para começar a aplicar esse tipo de punição, advertência para as pessoas. A aplicação das multas ainda está sendo estudada pelos órgãos competentes. Estabelece lá nessa norma que eu devo abordar um pedestre, vou abordar o ciclista, se ele estiver cometendo uma infração de trânsito, eu tenho que pedir dele um documento. E se ele não tiver um documento, eu vou ter que direcioná-lo a uma delegacia para que ele faça a sua identificação? Se for menor de idade, se for uma criança, eu vou ter que acionar o Conselho de Tutelar para direcionar, chamar os pais? Então são questionamentos que estão agora. E é importante frisar que essa obrigatoriedade originária para, digamos, punir pedestres e ciclistas é dos órgãos municipais. Em Belém nós temos o CEMOB, em Ananideu nós temos o CEMUTRAN. Então cada município gestor do trânsito é que vai fiscalizar pedestres e ciclistas. Uma pesquisa de perfil realizada pelo DETRAN com ciclistas de Belém e Ananideu revelou que o desrespeito é o que mais os prejudica nas vias públicas. Muitos ciclistas ainda desconhecem a nova resolução e reclamam por não ter espaço nas ruas. Só escutei falar alguma coisa na mídia, mas detalhes eu não sei. Mas o que você acha dessa medida? Eu acho um absurdo, né? E tem coisa mais importante para fazer do que estar aplicando em multa. E às vezes tem muita gente que trafega usando a bike para ir para o trabalho. Então tem coisa mais importante para o governo fazer do que estar aplicando multa em ciclistas. O valor pode variar. Para pedestres que atravessarem a rua em local indevido, a multa pode chegar a R$ 44,19. E para ciclistas, a multa ultrapassa R$ 130,00. O Código de Trânsito estabelece que para o pedestre a infração é de R$ 44,00. Já para o ciclista, a desobediência das normas de trânsito é de R$ 130,00 aproximadamente. Para Maico da Silva, que utiliza a bicicleta como meio de transporte, a medida não agrada. Deveria ter faixa ciclista. Para eles poderem aplicar as leis, deveria ter faixa ciclista em todo canto e respeitar. Porque eu não vi nenhuma faixa ciclista com um carro em cima. Aqui não tem carro, porque não pode, né? Mas se a faixa fosse ali, os carros estavam em cima agora da faixa. É como é que eles vão aplicar a lei, sendo que está tudo anormal aí, né? Tem que legalizar tudinho. E agora vamos falar de Educação Superior. A Faculdade Católica de Belém está com as inscrições abertas para o vestibular 2018. A faculdade oferta vagas nos cursos de bacharelado em Filosofia e Teologia. Mayra Leal tem mais informações. Marcos ao todo são 400 vagas. 200 para o período matutino, na sede da Faculdade Católica de Belém, Ananideua. E 200 para o período noturno, no novo polo da faculdade, que fica no Colégio Santo Antônio. As inscrições devem ser feitas até o dia 30 de novembro. Elas podem ser feitas tanto presencialmente, na sede da faculdade, que fica no quilômetro 6 da BR-316, ou através do site da instituição. A avaliação, o processo seletivo, será feito por meio de duas provas. Uma de 50 questões, uma prova objetiva, e a outra, a prova de redação, que serão aplicadas nos dias 2 e 3 de dezembro. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número é o 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Sábado é o dia D para marcar o Dia Nacional do Doador de Sangue. Desigualdades entre homens e mulheres aumentou no Brasil. E em Altamira aconteceu a Semana de Integração das Ciências Agrárias. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre doação de sangue. Durante todo o ano, o Hemocentro do Pará realiza campanhas para incentivar que mais pessoas façam a doação de sangue. Neste sábado, será comemorado o dia D para marcar o Dia Nacional do Doador de Sangue. Um gesto de amor e solidariedade que pode salvar muitas vidas. A doação surgiu através de observando as campanhas na mídia e vendo que as pessoas precisam disso. Nisso surgiu a iniciativa de poder ajudar o próximo. Ajudar quem precisa de sangue gera também bons sentimentos em quem doa. É porque é gratificante saber que você está ajudando outras pessoas que estão precisando no momento. Isso se torna gratificante. Para incentivar que as pessoas façam doações de sangue, o Hemocentro do Pará realiza diversas ações durante o ano. Historicamente, o Hemopa, no mês de novembro, celebra junto com a sociedade o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, que é no dia 25. Então, esse ano, de uma maneira muito alegre, demos início a essa programação no dia 18, com um passeio ciclístico intitulado Pedalando pela Vida. Esse passeio teve como público-alvo os doadores de sangue e a sociedade de uma maneira geral. Foi o início de uma programação que reúne ações de cune educativo e ações que vêm a trazer entretenimento e alegria. Todos os dias, o Hemopa recebe doadores para abastecer os hospitais da capital paraense. O estoque de sangue, ele precisa diariamente de novos doadores. Porque esse estoque, ele serve para atender toda uma rede hospitalar do nosso estado. Então, quando a gente tem uma redução no número de doadores, esse estoque também reduz. Então, nesse momento, nós estamos, desde o dia 18, trabalhando, estimulando caravanas solidárias, estimulando as instituições de diversos segmentos para que encaminhem doadores, para que venham até a fundação, para que nós possamos dar um equilíbrio, de fato, ao estoque de sangue, não pensando somente no mês de novembro, mas, fundamentalmente, o mês de dezembro, que é um mês de muita festa e que a gente tem uma redução de até 50% no número de doadores. No Brasil, apenas 1,8% da população é doadora de sangue. A meta da Organização Mundial da Saúde é que esse número aumente para 3%. O objetivo é aumentar esses números, principalmente em épocas de pouca procura ao Hemopa. Para que a gente possa oferecer para a população essa tranquilidade, para quem precisar de uma bolsa de sangue, ainda estamos dependendo, sim, desse comparecimento de doadores, para ter um estoque equilibrado e a gente poder trabalhar realmente sem maiores problemas, na hora que tiver um paciente precisando de uma bolsa de sangue. O critério para que você faça a doação de sangue é muito simples. Você precisa ter a idade de 16 a 69 anos, quem for de menor precisa trazer os pais para assinar a autorização, peso a partir de 50 quilos, tem que estar bem de saúde, vir ao Hemopa alimentar e trazer no seu documento de identidade. Então, esse é o critério básico para que você chegue aqui. Ao chegar ao Hemopa, você vai passar por uma ficha cadastro, vai passar por uma avaliação que a gente chama de triagem clínica. É nesse momento que vai se identificar se você reúne condições de saúde, se você está dentro daqueles critérios que são estabelecidos pelo Ministério da Saúde para que você se torne doador. E aí, as recusas são muitas. A gente pode dar um exemplo, você não pode doar sangue se estiver gripado, quem fez tatuagem só pode doar sangue um mês depois, um ano depois. Quem fez endoscopia só pode fazer a doação seis meses depois. Então, são vários outros critérios que são avaliados na hora que você faz a triagem. Então, o importante é que você chegue até aqui, tenha essa oportunidade de ser avaliada. Se tiver tudo o que com a sua saúde, você fará a doação, mas se não for nessa oportunidade, você servirá como multiplicador para poder estar levando essas informações e promovendo a doação de sangue. Sentiu vontade de doar? Que tal fazer parte dessa corrente de solidariedade? Uma das maiores orientações que nós, enquanto profissionais, damos principalmente a doadores de primeira vez é a questão de solidariedade. Segundo lugar, pela própria quantitativa de quantas bolsas, de uma bolsa só de sangue que você doa, de quantas vidas você salva. Você chega a salvar até quatro vidas. E a maior necessidade é aquela, ou a maior intenção em nosso coração, deve ser aquela de ajuda ao próximo. Então, eu convido você, seja solidário. Uma bolsa que você doa, salva até quatro vidas. Vem ajudar. Nós estamos em período de campanha, recentemente agora, no dia 25, dia nacional do doador. Estamos convidando você para fazer parte dessa corrente e de ser solidário. A desigualdade entre homens e mulheres aumentou no Brasil. O país caiu 11 posições no ranking. A baixa participação política das mulheres é o principal elemento que motivou a queda. A informação é do relatório anual de desigualdade de gênero deste ano. De acordo com ele, pela primeira vez em 10 anos, o Fórum Econômico Mundial constatou o aumento da disparidade entre homens e mulheres no mundo. O relatório indica que 68% da desigualdade de gênero no mundo foi combatida, contra 68,3% em 2016 e 68,1% no ano de 2015. Pelo cálculo atual, seriam necessários 100 anos para acabar com a desigualdade de gênero em nosso planeta. A pesquisa aponta queda de 11 posições do Brasil no ranking de países em comparação ao ano passado. Em relação à primeira edição da pesquisa, no ano de 2006, a queda foi de 23 posições. Segundo o levantamento, a diminuição da participação feminina na política gerou a queda no ranking. No Amapá, o Instituto Federal do Estado realiza processo seletivo para preencher vaga de curso técnico. Essas vagas são para os municípios de Laranjal do Jari, Macapá, Pedra Branca do Amapari, Porto Grande, Santana e Oiapoque. Mais informações com Maira Leal. Marcos, os candidatos podem optar entre uma das duas modalidades. Ou a de ensino médio integrado, que é destinado àquele estudante que vai começar o ensino médio agora e que vai fazer o curso técnico de forma simultânea. Ou ensino subsequente, que é para os estudantes que já concluíram o ensino médio. A seleção será feita por meio da avaliação do desempenho escolar, especificamente nas disciplinas de matemática e português. As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de dezembro, pelo site da instituição. Lá também é possível conferir quais cursos estão disponíveis e o edital completo. Maira Leal para o Nazaré Notícias. Em parceria com os Núcleos de Engenharia Florestal e de Agronomia, a UFPA Campus Altamira está promovendo a 17ª edição da Semana de Integração das Ciências Agrárias. É que a Amazônia, como nós sabemos, é o grande berço para todos virem aqui, voltar a olhar para a Amazônia, voltar a olhar para a nossa região, sobretudo na área das florestas, do campo, da cultura fundiar, do agronegócio, enfim, é um vasto campo de pesquisa. A Amazônia está no centro da discussão da 17ª edição da SICA, a Semana de Integração das Ciências Agrárias, que é promovida pela Universidade Federal do Pará com apoio dos Núcleos de Engenharia Florestal e Agronomia e organizada pelos estudantes dos dois cursos. Todos os anos, eles se reúnem para discutir temas relevantes para a sustentabilidade e apresentar o resultado de pesquisas voltadas para o fomento da agricultura na região. É a Semana de Integração, então ela é feita, no período da manhã acontecem as palestras, meses redondas, nós já temos várias palestras confirmadas já, desde o programa Terra Legal, regularização, tudo voltado para o tema desse ano, que é política, ambiental e gestão territorial. Aí no período da tarde vão estar acontecendo os minicursos. A 17ª edição da SICA traz como tema a política ambiental, a gestão territorial e os instrumentos para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Um desafio que surgiu há mais de 20 anos, quando ainda se discutia a construção da usina hidrelétrica Belo Monte e que até hoje intriga estudiosos e acampa o discurso político. Para que durante essa semana nós possamos pensar um pouquinho o que é desenvolvimento sustentável, o que eu estou buscando com essa política ambiental e gestão territorial. A Semana de Integração de Ciências Agrárias traz como temática a política ambiental e a gestão territorial como instrumentos de desenvolvimento sustentável. E realmente se fala muito em desenvolvimento sustentável, mas poucas ações concretas nós temos visto. Nós tentamos conscientizar os alunos que as ações têm que ser contundentes. Então a Semana de Integração de Ciências Agrárias é exatamente o momento que os alunos se encontram com profissionais e possam estar discutindo melhores ações para o desenvolvimento sustentável da região. Só que assim, só falar não adianta, só o discurso não adianta. Mas tem que demonstrar através do exemplo. Então eles trazem minicursos, trazem oficinas, palestras que realmente demonstram isso. Mais uma semana de Ciências Agrárias, eu sempre chamo a atenção para a importância da SICA na região, uma vez que trata de temática extremamente importante para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento sustentável da região. A gente fala tanto isso, tanto em desenvolvimento sustentável, que nós temos dois cursos que promovem isso, a formação de pessoas, e também promovem pesquisa, ensino e extensão nessa área. Então a SICA é um momento de agregar o conhecimento produzido, para além das salas de aula, para ir para o campo, podemos dizer, para ir estender à sociedade esse conhecimento. Feita pelos estudantes, a Semana de Integração é pensada para a região e focada no fomento da agricultura e pecuária sustentável, que garantam produtos de qualidade, sem agressão ao meio ambiente. Temos também a oportunidade do pessoal que vem de fora, os estudantes, ou daqui mesmo, discentes e docentes, podem estar publicando os seus artigos, no nosso, no caso, apresentação dos trabalhos. Então isso tudo vai estar acontecendo durante a semana. E na sexta, encerramento e a festa de encerramento. E a Semana de Integração tem atividades pela manhã e à tarde, durante toda esta semana, no campus 1 e 2 da UFPA. A Agência Nacional de Telecomunicações divulgou, na semana passada, dados de acesso à internet fixa no Brasil. De acordo com a agência, o crescimento foi de 6% em um ano, e os dados foram comparados com o mesmo período do ano passado. Nos últimos 12 meses, houve um aumento de usuários de banda larga fixa em todos os estados brasileiros. Entre agosto e setembro deste ano, os maiores índices foram registrados em São Paulo e no Paraná. Em setembro, o serviço ganhou 113.243 usuários, o que representa um aumento de 0,4% em relação ao mês de agosto. No acumulado dos últimos 12 meses, o aumento é de 1.575.000, 5.470 usuários, representando um crescimento de 5,92%. E você acompanha agora a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. A sexta-feira em Altamira, sudoeste paraense, será de céu encoberto. Essa temperatura deve se manter firme até a segunda-feira, quando estão previstas chuvas a qualquer hora do dia. A temperatura varia entre 26 e 33 graus. Em Juí, na cidade do Mato Grosso, a sexta-feira começa com sol entre nuvens, mas ao longo do dia, o tempo deve fechar, provocando chuvas fortes. A temperatura varia entre 24 e 29 graus. E para o município de Vigia, nordeste paraense, a previsão é sol entre nuvens nas primeiras horas do dia. Já no período da tarde, o céu se mantém encoberto, o que deve provocar calor. A temperatura varia entre 24 e 33 graus. Música Estudantes de Belém e região metropolitana que utilizam a meia-passagem nos ônibus urbanos devem procurar os postos de atendimento para fazer o cadastro biométrico. E de acordo com a CETRANSBEL, na região metropolitana de Belém, mais de 200 mil estudantes estão com o cartão ativo, mas ainda não possui a biometria do cartão passe-fácil de meia-passagem. O calendário de atendimento para o cadastro biométrico foi montado e obedece a data de nascimento e o local onde mora o estudante. Em Belém, para os nascidos em janeiro, o prazo já começou e segue até a próxima quarta-feira. Em Ananindeua, os prazos dos nascidos em janeiro terminam nesta sexta-feira. Em Belém e Ananindeua, o calendário de atendimento termina em março de 2018. Em Marituba, Benevides e Santa Bárbara, o período de atendimento só começa em janeiro de 2018. Além do posto localizado no Mercado de São Brás, o procedimento pode ser feito na estação BRT em São Brás e no Mangueirão. Em Ananindeua, o atendimento para o cadastro biométrico da meia-passagem ocorre no ginásio Abacatão. Os documentos necessários para a biometria são cartão estudantil, carteira de identidade ou certidão de nascimento. Localizada no centro de Belém, a Praça da República é um local de passeio e lazer de muitas pessoas. O espaço é marcado pelos seus conjuntos arquitetônicos e foi recentemente revitalizado e entregue à população, oferecendo um ambiente mais bonito e organizado. Um lugar cercado de história. No início, a Praça da República foi um imenso terreno descampado que ficava afastado dos grandes centros urbanos de Belém. Inicialmente, com a chegada dos portugueses nessa região que depois foi chamada de Santa Maria do Grão Pará de Belém, nós tínhamos a cidade de Belém localizada ali próximo do Forte do Présépio. E essa região que hoje nós chamamos da Campina era uma região bastante afastada. Então aqui funcionava um cemitério indígena que foi desativado com a expansão da cidade e após a expansão da cidade foi construída uma casa de um paiol, uma casa de pólvora. Por isso, a primeira nomenclatura dada para que a cidade coloca para esse espaço foi Largo da Pólvora. Em seguida, Largo da Pólvora, segundo o historiador Geraldo Mártires Coelho, foi criada a Praça Dom Pedro II. E por conta da Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, aí finalmente a praça recebe a homenagem dos novos tempos políticos, que é Praça da República. Cercado por um importante conjunto arquitetônico, o lugar revela estilos e épocas diferentes. Houve um concurso público, foi lançado um edital internacional, franceses e italianos especialmente, vencedores inclusive de outros concursos para outros monumentos, como por exemplo a Praça da República da Argentina, em Buenos Aires, vieram para cá, para essa região, para concorrer a um grande prêmio oferecido pelo governo do estado do Pará, para fazer um monumento de homenagem à República. E esse monumento de homenagem à República é a Mariane, o monumento que está logo ali atrás. Quem seria a Mariane? O que é a Mariane? É a homenagem da figura feminina, o seio à mostra demonstra a maternidade, a mãe aquela que acolhe, a que ampara, a que dá sustentação, a que dá subsídios. No caso, essa figura materna encamparia a ideia de República. Pela cidade, podemos ouvir relatos de pessoas que contribuíram para a urbanização da praça, em meados do século XIX. O meu avô, Germano dos Santos Pinto, ele era empreiteiro de obras na época, e trabalhou em vários monumentos daqui de Belém, inclusive daqui da Praça da República, da Fonte Luminosa, que fica ali em frente à União Espírita Paraense, e também da Estatueta Central, aquela fundição toda, foi ele que construiu junto com os outros operários. Então, assim, é de grande satisfação para a gente poder contar um pouquinho dessa história da nossa Praça da República, e que tantas pessoas como ele trabalharam aqui, e que os monumentos ainda estão aí vivos, e na memória também de várias pessoas. Quem caminha pelo local percebe as memórias da Bela Epoque, marcado pela presença do Teatro da Paz, fundado em 15 de fevereiro de 1878, durante o período auro do Ciclo da Borracha, época de grande crescimento econômico na região amazônica. O Ciclo da Borracha, que começa em 1870 e acaba por o seu auge por volta dos anos 15, do século XIX, exige que essa sociedade consiga se equiparar à modernidade europeia ou norte-americana. Paris era a grande vedete do mundo, e nada mais justo de que o sucesso econômico também fosse acompanhado de um sucesso cultural, social. Por isso a necessidade de construção de coretos, do próprio Teatro da Paz, a ideia de trazer filarmônicas, de trazer grandes companhias de balé, de dança, alemães, franceses, óperas italianas, por mais que a elite belemense que estivesse aqui não entendesse nada do que acontecia, mas era justo fazer jus ao sucesso econômico trazendo esse sucesso do advento cultural. Os coretos espalhados em diversos pontos também fazem referência ao modelo europeu imposto na época. Os coretos são a parte curiosa porque a praça foi construída aos poucos. O principal advento da Praça da República é o memorial à República chamada Mariana. E os coretos vieram à Repoque. O que são os coretos? São uma tentativa de modernização da sociedade, a bela época, a bela época, produzida pelos louros, pelos lucros da borracha. Hoje a Praça da República é palco de grandes comemorações e também o ponto de encontro e lazer de muitas pessoas, principalmente aos domingos. A Praça da República é um espaço, vamos chamar de polifônico, polissêmico. Muitas vozes, nós vemos aqui rodas de capoeira, grupos de dança, manifestações artísticas como a palhaçaria dos palhaços trovadores. Aqui também é ponto de passagem do Sírio de Nazaré, um dos pontos mais importantes do Sírio de Nazaré. Aos domingos nós temos grupos que praticam mágica, atividades artísticas, artesanato, feira de produtos também já industrializados. E a praça tem esses diversos espaços. E essas foram as notícias de hoje. Hoje, para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode acessar o nosso WhatsApp, o número é o 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da Família Nazaré. Você pode ligar para o 4006-9211. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!